Nós fazemos há alguns anos este evento com a Prolama. A Prolama é a nossa equipa que prepara os nossos carros de competição. Temos uma parceria já há longos anos. Fazemos questão de estar sempre presentes neste evento, que é importante para a apresentação de todos os projetos que eles têm a decorrer. E estamos aqui com muito gosto. Vamos, entretanto, fazer aqui um co-drive também com alguns patrocinadores e convidados. Portanto, passamos sempre aqui um dia muito interessante. Principalmente os patrocinadores que nos apoiam ao longo da época. São pessoas muito importantes para nós, porque sem eles nada disto era possível. Portanto, há que proporcioná-los também que este dia seja um dia especial e que eles possam tomar contato com os carros de corrida. O Campeonato Nacional, nós este ano vamos fazer o Campeonato T1. Portanto, é um campeonato que a Federação criou este ano para distinguir os T1 mais dos T1s. Há muitos carros T1s bons e pilotos muito rápidos. Portanto, achámos interessante inscrever o carro neste campeonato. As nossas expectativas são grandes. Vamos tentar lutar para os primeiros lugares. Penso que teremos alguma hipótese. E vamos agora para a segunda corrida. Portanto, penso que temos tudo bem preparado para fazermos um bom resultado. Então, vamos lá.